Olá, meu nome é Cleiton Soares, sou médico urologista aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre herpes e sífilis. Qual o tipo de diferença, como podemos identificar e qual o tratamento? Bom, hoje então vamos falar quais as diferenças, as principais diferenças entre as lesões provocadas pela herpes e pela sífilis. Quais seriam as principais diferenças? Mas antes de continuar esse vídeo, gostaria que vocês curtissem o vídeo, compartilhassem esse vídeo e se inscrevessem no canal, para que cada vez que surgir um novo vídeo com novas informações sobre a urologia, vocês sejam notificados. Bom, vamos lá! A herpes e a sífilis são uma das principais doenças sexualmente transmissíveis que aparecem nos homens, principalmente em idade adulta, jovem, que são sexualmente ativos. Essas lesões, elas têm algumas características entre elas, para a gente tentar diferenciar, mas é sempre bom e importante lembrar que qualquer lesão que apareça na região do pênis, o paciente deve procurar o urologista. A herpes, ela normalmente se apresenta através de vesículas, que são bolhas. Essas bolhas ficam unidas próximo à região do pênis e, posteriormente, essas bolhas vão estourar e formar úlceras. São múltiplas úlceras próximas umas das outras, normalmente com uma superfície mais plana, tá? A herpes, ela normalmente, ela tem uns sintomas antes de aparecer essas lesões, essas bolhinhas e essas úlceras. Normalmente, o paciente, ele queixa, às vezes, de uma vermelhidão próximo da pele, na região do pênis, onde aparecem essas lesões, de uma coceira prévia, um prurido prévio. Então, ele vai ter alguns sinais que antecedem o aparecimento dessas lesões. E, juntamente com essas lesões, o herpes aparece, pode apresentar também, linfonodos, que são ínguas na região inguinal, normalmente mais macios na herpes genital. A herpes é causada por um vírus, né? O vírus da herpes. E esse vírus, como ele não tem cura, o vírus, ele permanece com o paciente, pode acontecer muita recorrência dessa doença. Então, tem pacientes que apresentam herpes, faz o tratamento, essa ferida melhora, essas lesões melhoram, e depois de um tempo, acaba aparecendo novamente. Às vezes, por causa de alguma imunidade baixa do paciente, ou alguma doença prévia, e etc., que também deve ser pesquisada. Então, o herpes seriam essas lesões múltiplas que aparecem com vesículas e, posteriormente, com úlceras planas. E o sífilis? Como que seria a sífilis, né? Na verdade, como que seria a característica dessa doença da sífilis? A sífilis, normalmente, se apresenta como uma úlcera indolor, que pode ser solitária, somente uma úlcera, ou, às vezes, duas, no máximo três úlceras, tá? A grande maioria se apresenta como uma úlcera única, de borda mais elevada, então, uma úlcera maior, mais alta, da grande maioria das vezes, indolor, ou seja, às vezes o paciente vê, está lá, machucado, ele põe o dedo, aperta um pouquinho e não sente, não está sentindo dor, né? Então, é uma úlcera indolor, que também pode vir associada com um linfonodo também, que é uma íngua também na região inguinal, se essa lesão for no pênis, né? Mas, normalmente, esse linfonodo, ele é um pouco mais endurecido do que o linfonodo que aparece quando temos o herpes. A outra diferença é que a sífilis, ela é causada por uma bactéria, tá? Então, a partir do momento que se inicia o tratamento, que a gente se inicia com antibiótico, né? Normalmente, a gente usa a penicilina benzatina, que é o benzatacil, quando a gente inicia o tratamento, normalmente, isso aí já vai ter uma melhora da úlcera que estava presente, né? Então, é uma bactéria e ela não tem tanta recorrência, a não ser que o paciente tenha, às vezes, um novo contato com a bactéria, ele pode apresentar um novo episódio, mas não é tão frequente. Feito o tratamento, tem-se uma melhora importante, né? Então, é sempre bom diferenciar, tentar diferenciar para o paciente ter uma ideia do que ele pode ter e etc. Mas o mais importante é, apareceu qualquer lesão no pênis ou na região genital, procure seu urologista para que ele possa identificar corretamente qual a possível causa daquela lesão e fazer o melhor tratamento possível, né? Uma vez que são doenças diferentes e tratamentos diferentes. Desde já eu agradeço, espero que tenha conseguido passar uma informação positiva para vocês e continue com a gente que estaremos sempre fazendo novos vídeos aqui no canal. Muito obrigado!